Café Torá apresenta Notícias de Israel, 26 de julho de 2018 Terrorismo Hamas forçou crianças para atraírem os soldados das Forças de Defesa de Israel para realizarem um atentado a tiros e provavelmente sequestrem O que está acontecendo na Faixa de Gaza por parte do Hamas é um crime contra os direitos humanos Contra-ataque de Israel na Síria Pela primeira vez a Rússia agradeceu a Israel por exterminar um lançador de mísseis e terroristas do ISIS O que a Rússia e a Síria não estavam conseguindo fazer As Forças de Defesa de Israel, em apenas um ataque conjunto de artilharia e com caças bombadeiros, conseguiram Drusos A comunidade drusa em Israel está pedindo ao governo de Israel para rever a lei do nacionalismo Benjamin Netanyahu ofereceu ao líder da comunidade o encontro para chegar em um acordo a respeito da lei tão polêmica que foi aprovada no começo desta semana Balões incendiários Hamas continua com o terrorismo de balões incendiários Hoje foram causados pelo menos cinco incêndios em torno da Faixa de Gaza Um deles junto a uma piscina em um vilarejo judaico Felizmente, os incêndios foram controlados e não houveram vítimas Eclipse lunar Amanhã, 27 de julho de 2018, haverá lua de sangue em Israel O fenômeno se iniciará às 22h30 e terminará aos 8 minutos depois da meia-noite no Estado de Israel Clima O Centro de Previsão de Tempo Meteotec informou que ocorreu um aquecimento significativo na maior parte do país nas temperaturas As temperaturas hoje e à noite são Kireat Shimoná, 24 a 41 Katsrin, de 22 a 38 Tzfat, de 21 a 34 Tiberíades, de 26 a 34 Nazaré, de 22 a 38 Raifa, de 25 a 36 Tel Aviv, de 26 a 35 Jerusalém, de 20 a 36 No Sul, de 26 a 35 Engedi, de 33 a 46 Bercheva, de 24 a 42 Arad, de 22 a 39 Mitzperramon, de 21 a 38 E em Eilat, de 30 a 45 graus Celsius Durante o dia Você acabou de ouvir do Café Torá, Notícias de Israel, direto de Sião O Centro de Previsão de Tempo